Início de conversa, aditivas. Aí eu pergunto a vocês, vocês sabem usar os conectores aditivos? Vocês usam com maestria? Usam com variedade? Vocês usam, por exemplo, o E? O E é o mais básico. Vocês sabem que o NEM é aditivo? Vocês sabem que o TAMPOUCO é aditivo? Ah, professor, agora isso me pegou. Gente, cuidado com o TAMPOUCO e o NEM. São conjunções aditivas que somam sempre ideias negativas. Eu vou somar ideias negativas usando o NEM e o TAMPOUCO. Por isso que algumas pessoas acham que eles são adverbos de negação. Não são, gente. Não são. Quando eu digo assim, eu não estudo matemática nem estudo gramática. Se você olhar bem aqui, eu estou negando duas coisas. E lembre-se, na língua portuguesa, duas negações garantam uma afirmação. Então, é como se você estivesse negando, somando duas negações. Eu não estudo aos fins de semana, tampouco aos feriados. Ora, você está adicionando duas ideias negativas. Não estudar no domingo e não estudar nos feriados. Isso é somar. Então, só use o NEM e o TAMPOUCO quando vocês somarem ideias negativas. Vocês usam o A de MAIS? Podem usar sem medo na redação. Pois o A de MAIS é um elemento aditivo. Só quero que, pelo amor de Deus, quando forem usar o A de MAIS, não se esquece de pôr uma vírgula depois. Põe uma vírgula após o A de MAIS. E ser caracterizado por inoperança e tal, e tal, e tal. Ponto. A de MAIS, vírgula. Eu já vi redação aqui sem vírgula depois do A de MAIS. Não pode. O mesmo princípio, eu quero que você utilize para a conjunção OUTRO SIM, que também é aditiva, que também exige vírgula após. OUTRO SIM, vírgula. Os critérios são também... Enfim. Tá bom, galera? Então vamos trabalhar de forma para que nós não percamos ponto na competência 1. E por osmose, na 4. Na 4. E aí eu te digo uma coisa. Não só... MAIS também é outra conjunção aditiva. Professor, o MAIS é aditivo? É quando, quando aparece com o elemento também. Esquece não. Bem como... O bem como... O bem como também é aditivo. O não só... Como também... Não só... Faço isso. Como também faço aquilo. Beleza? Não se esquece, pelo amor de Deus. As conjunções aditivas, gente, devem estar sempre ligadas à ideia de somatório. A ideia de somar, de adicionar. Tá certo? Vamos aceitar isso como tema? Uma problemática. Tá bom? O embrólio. Isso é mantido Não só... Isso é mantido Não só Pela Inoperância Isso é mantido Não só Pela inoperância Do Estado Aqui eu tenho uma informação Gente, eu já falei Vou falar 10 vezes Estado com E maiúsculo Dá raiva Garanto Dá raiva Quando se corrige o texto Que o candidato escreve Estado com E minúsculo, gente Estado enquanto nação Enquanto país É ou é maiúsculo Tá? Não só Pela inoperância Do Estado Mas também Mas Também Pela Formação Mas também Pela formação Sócio-cultural Tá aí Pronto Aqui eu tenho algumas informações que são desobedecidas por muitos Primeira Paralelismo Se você colocou por mais a Pela Para inoperância Coloque por mais a Para formação sócio-cultural Já que as duas são responsáveis Para O início Da problemática Para a viabilização Da problemática Do embrólio Do Da confusão Tudo bem? Ele disse Se eu dissesse Não só Por inoperância Estaria correto? Estaria Se você tirasse o Pela E colocasse o Por também Então Por inoperância Por formação Ou então Pela inoperância Pela formação E a outra dica Gente Gente Pelo amor de Deus É que eu estou Diante de um somatório Esses dois São responsáveis São responsáveis Por esse problema aqui Então por que Que alguns Querem pôr vírgula Bem aqui Gente É impressionante Como eu encontro Redações Com essa vírgula aqui É porque Nós temos o hábito De virgular Sempre antes do mas Mas de um mas Adversativo Quando o mas For adversativo Beleza A vírgula É obrigatória É obrigatória Sempre A vírgula Antes de um mas Adversativo Mas quando o mas For aditivo Quando é que ele é aditivo? Quando ele vem ligado Ao também Gente Permita não Não permita Porque eu estou É somando Não estou Me opondo A ideia antecedente Não se esquece disso E o somatório Não permite pausa O mesmo acontece Com o elemento Como também Se eu dissesse assim Isso é mantido Não só Pela inoperança estatal Como também Pela formação Sociocultural E você gera Essa 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 Problemática Gerando uma vírgula aqui Não virgule Antes do mas também Nem do como também Gente Não virgule Ah, mas que é o avaliador Gente Filtre Informações Filtre Informações Combinados Beleza Então daqui pra frente Eu tenho Uma oração Aditiva Uma oração Legenda Adriana Zanotto